Fala galera do YouTube, isso aí galera, faz tempo que eu não faço vídeo, tô aqui dirigindo E a gente vai fazer um vídeo de hoje, é o vídeo, eu fazendo uma live lá na Rádio Jardim FM É uma live que é tipo um programa da rádio, que é tipo uma competição É tipo uma competição de cantores, eu já fiz o primeiro dia, sábado passado E hoje eu resolvi fazer esse vídeo de hoje gravando essa live, tá certo? Faz tempo que eu não faço vídeos, nem posto, nem nada Mas eu vou me esforçar um pouquinho pra gravar esses vídeos pra vocês Tô indo agora pro Jardim, tava saindo de barbalha agora Chegando lá, eu vou pegar o computador Vou mostrar montando o computador, montando um pouquinho dos equipamentos Que eu vou utilizar lá nessa live, beleza? Vamos lá Isso aí galera, eu já tô aqui na rádio Tô com os equipamentos, o computador tá ali Tive que me apressar porque eu tive que levar o carro pra lavar Lava jato, mas eu vou deixar Eu vou deixar aqui acelerado Pra vocês verem um pouco eu montando aqui, beleza? Trouxe os tripés pra iluminação Trouxe os tripés pra câmera O computador já tá ali E essa mesinha aqui é a mesinha de Juninho, meu irmão Que é a sonorização Eu fico responsável pela imagem E a transmissão Já Juninho fica responsável pela qualidade de som Porque aí ele entende de som É melhor aí do que eu Tá certo? Então vamos começar aqui Esses aqui são os patrocinadores da live Que a gente vai fazer E bora lá Ovo imprevisto galera Acabei esquecendo na câmera Mas vou começar de novo a gravar aqui Acelerado Vai dar certo E é isso galera Depois que eu montei Luz aqui Luz aqui Câmera ali Outra câmera aqui Outra câmera aqui Vou tentar colocar quatro câmeras hoje Na outra live foi só três E uma ainda ficou com defeito Que foi essa Atro Eu não tinha deixado A bateria dentro dela Eu acho que ela ficou com pouca força E ela só conseguia mexer Quando você colocava A mão na lente Mas Agora a gente vai ver como é que vai ficar Atendimento marcado Você pode marcar o seu atendimento Através do WhatsApp 981-177792 Ótica Camilo Qualidade Visita Tem música ao vivo lá também Viu? Nosso amigo Toninho Salve engano Vai estar por lá Tem música ao vivo lá Para você conferir Tá bom? E hoje 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 Nós já estamos aqui Nós também contamos Com o apoio todo especial Do Panorama Deck O espaço Para você fazer O seu evento Seja casamento Batizado Aniversário Qualquer festa Que você esteja pensando Em promover Você tem o Panorama Deck E é isso galera Live encerrada Já guardei minhas coisas Lá na casa da minha mãe Estou indo agora Para outro evento Que são as iluminações Que é o aluguel Iluminação e tudo E depois tenho dois eventos Hoje Que é a iluminação Aqui em Carla Que é na cidade E outra em um sítio Encerra o vídeo por hoje Se você gostou do vídeo E quer ver vídeos mais assim É só mandar aquele like Compartilhar E comenta o que você achou Valeu E até a próxima Se Deus quiser